O que é o resto desse, gigante pela folga da amoreza, as velhas fortes abrem do vosso, e o que é o resto desse, a presidência, a terra morada, e o que é o Brasil, o Brasil, a pátria amada, e o que é o resto desse, só as grandes, a grande...